Olá, tudo bem? Eu sou Eliseu Pereira, sou embaixador aqui do canal Obra e Compromisso e também criador do canal Oficina Caipira. Então, nesse vídeo, eu quero ensinar para você como laquear um móvel. Então, nós vamos, antes de continuar com o vídeo, pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo. Então, agora nós vamos mostrar aqui o que vamos precisar para a gente fazer esse trabalho. Então, para fazer esse trabalho, não vamos precisar de muita coisa, né? Tenho aqui o Prime, vamos usar o Prime Spray e também a tinta automotiva na cor laranja e lixadeira, como essa aqui, né? Ou uma lixa manual. A gente pode fazer lixamento com uma lixadeira ou com uma lixa manual. E vamos utilizar também a massa acrílica, massa corrida acrílica. Então, é importante que a massa seja acrílica. E para espalhar a massa, a gente pode usar uma espátula, né? Como essa aqui de plástico ou de metal, ou também usar uma desenpenadeira de aço. Então, eu já tenho aqui um lixo já pronto, já montado. É claro, isso serve também para a gente laquear qualquer móvel, né? Pode ser uma porta, pode ser um armário. Então, nós vamos iniciar esse trabalho aqui passando a massa corrida acrílica. Então, essa é uma madeira de pinos, né? Já está toda aparelhada. E a função da massa vai ser fechar os poros da madeira para a gente aplicar o Prime e também esconder, né? Aqui onde nós parafusamos, né? Então, vai fechar todos os furos, os parafusos e também fechar defeito que houver na madeira, né? Pequenos furos e até mesmo pequenas rachaduras. Então, eu vou começar passando aqui onde foi parafusado, né? Porque fica um pouquinho mais baixo que a madeira, né? Para esconder a cabeça dos parafusos. Então, essa demão aqui de massa acrílica, não precisa a gente deixar excesso. A gente passa ela simplesmente raspando. Então, a massa já está seca. Agora, nós vamos fazer o lixamento, né? E a gente pode usar uma lixa manual, né? Como essa lixa aqui. Ou podemos usar a lixadeira, né? Lixadeira elétrica. Essa aqui é uma lixadeira bateria. Então, para adiantar aqui, eu vou usar a lixadeira bateria. Então, eu vou usar uma lixa de grão 120. Então, a peça já está toda lixada, né? Limpei aqui usando um pedaço de pano mesmo. Pode limpar com o pano com pincel. Bom, então vamos para o próximo passo, né? Que é aplicar aqui o prime. A peça já está toda limpa, né? Toda fechada aqui com a massa corrida. Então, eu vou aplicar o prime aqui na parte de dentro primeiro. E depois, a gente aplica aqui na parte de fora. Bom, então, já apliquei aqui o prime, né? Em toda a peça. Agora, a gente poderia entrar, né? Usando a lixadeira, com a lixa 320. Para depois, a gente ir para o acabamento final, né? Mas eu já vou direto aqui, né? Como eu sei que está bem liso aqui, bem acabado. Eu já vou para o acabamento usando a lixa 500. E aí, depois desse lixamento, nós vamos entrar com a tinta automotivo na cor laranja. No caso aqui, eu estou aplicando a lixa 500, né? Depois do prime, porque eu sei que está bem liso aqui, né? Eu já fiz um bom acabamento com a massa. Já lixei bastante. Então, depois do prime, a gente pode entrar com a lixa 500, 420. Que finaliza aí a parte de lixamento. Então, para finalizar agora, eu vou aplicar a tinta automotivo spray na cor laranja. A gente pode usar um rolinho, né? Usar tinta com um rolinho, com um pincel. Ou até com uma pistola, né? De ar ligado no compressor. Mas a tinta spray automotivo, ela tem um ótimo acabamento, né? E facilita na hora da gente fazer o trabalho, por ser uma tinta que já vem pronta, né? Então, tudo fica mais rápido, mais fácil. Então, vamos lá. Vamos aplicar aqui a tinta. Antes eu vou limpar toda a peça, né? Para depois nós aplicarmos a tinta. Bom, então, tudo pronto aqui, né? Eu já limpei a peça. Limpei o plástico, né? Que está protegendo aqui a bancada. E agora, vamos aplicar a tinta, né? Então, o ideal é a gente pintar a parte de fora primeiro. Para depois pintar a parte de dentro, né? Porque a névoa que é lançada aqui do jato da tinta, ela geralmente garra mais na parte de dentro, né? Então, a gente pintando por último a parte de dentro, o absai para fora não vai agarrar aqui na parte de fora. Então, vai ficar uma peça bonita, né? E não vai ficar aquela pintura com manchas. Então, vamos lá. Vamos aplicar primeiro aqui na parte de fora. Não esquecendo de usar o equipamento de círculo anfa. Máscara de óculos. Aproveitando aqui, quero deixar uma ideia, uma técnica, né? De pintura. Como a gente pintar duas cores, né? Como estamos pintando aqui. Laranja aqui. Aqui eu estou usando a cor grafite. Então, veja que eu pintei a parte de fora primeiro. Pintei aqui a frente do nicho. E essa parte aqui vai ser a parte do fundo. Então, aqui eu posso pintar toda a parte de dentro aqui, ó. Que a névoa da tinta, ela vai sair para lá. Ela não vai agarrar aqui na parte de fora. Então, isso facilita, né? Na hora da gente fazer esse tipo de pintura. Então, veja que a quina aqui, ó. Está com um bom acabamento. E não sujou aqui a parte da frente do nicho, né? Porque o jato de tinta, ele vai sair nessa direção. E não vai agarrar aqui na parte de fora. Muito bem. Trabalho finalizado. A peça está pronta. Então, foi usado no acabamento aqui na pintura. Tudo tinta automotivo, né? Usei aqui a cor laranja na parte de fora. E aqui na parte de dentro, eu usei a cor grafite. Ou, na minha opinião, ficou aí uma bela peça, né? Para ser usada em cozinha, né? Em um quarto, em uma sala. Em diversos lugares da casa, dá para a gente colocar um nicho como esse. Organizar, né? Colocar alguma coisa. Livros, alguma coisa do tipo. Então, o que você achou? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Ou então, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. E aguardo você para o nosso próximo vídeo. Até breve! E aguardo você para o nosso próximo vídeo.